Olá, galera! Vamos resolver nossa lista de quadriláteros aí. Primeira questão, a questão da EAM, que fala o seguinte, assinarem a única alternativa falsa em relação às propriedades dos quadriláteros. Ele quer falsa. Ele fala o seguinte, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360? Sim, qualquer quadrilátero, a soma é 360 dos seus ângulos internos. Então, verdade. Letra B, em qualquer quadrado, as diagonais cortam-se ao meio? Sim, o quadrado, as diagonais cortam-se ao meio. Tá? Verdade. Verdade. É propriedade aí, né? Lembra, ele podia até ter colocado o seguinte, qualquer paralelogramo tem diagonais cortando-se ao meio? Sim, é propriedade do paralelogramo. O quadrado é um paralelogramo? Tem diagonais cortando-se ao meio. O losango é um paralelogramo? É. Tem diagonais cortando-se ao meio. O retângulo é um paralelogramo? É. Tem diagonais cortando-se ao meio. Vamos lá? Letra C, em qualquer losango, as diagonais são perpendiculares? Sim, é propriedade do losango. As diagonais são perpendiculares, verdade? O quadrado também, as diagonais são perpendiculares, né? Porque o quadrado, ele é um losango. Lembra disso? Na aula? Em qualquer retângulo, as diagonais são congruentes? Sim. O retângulo, as diagonais são congruentes. O quadrado também é um retângulo, logo, as diagonais do quadrado também são congruentes. Tá? Verdade. O que é a falsa aí? O que é a falsa? Ele fala, paralelogramo é qualquer quadrado que tem os lados congruentes? Não. O retângulo é um paralelogramo. Logo, os seus lados não são congruentes. São congruentes aos pares, o oposto. E é uma definição de paralelogramo, uma propriedade de paralelogramo. Então, todo para ser... Ele quis dizer o seguinte, nesse item, para ser paralelogramo, os lados têm que ser congruentes? Não. O próprio paralelogramo, ele não tem os lados congruentes. Então, o retângulo é falso. Tá? O retângulo é falso. Vamos lá para a questão 2. Ele fala o seguinte a 2. As diagonais do osangos são perpendiculares? Sim. Além de serem perpendiculares, também são bicetrizes dos seus respectivos vértices. Então, sentença verdadeira. Ele quer falso. Letra B. Todo paralelogramo possui quatro ângulos retos? Não. Falso. Porque, olha só, o losango é um paralelogramo. Ele não possui os quatro ângulos retos. Então, já encontramos a nossa opção, mas vamos ver o que é C, o que é D é verdadeiro também, e o que é E também é verdadeiro. Vamos lá? Letra C. O quadrado possui quatro lados congruentes? Sim. Verdade. Letra D. O paralelogramo possui os ângulos opostos congruentes e propriedades que nós vimos. Os ângulos opostos do paralelogramo são iguais. Os lados opostos são iguais. As diagonais cortam em seu almeio. E os ângulos consecutivos são suplementares. Lembra disso? Então, é verdade? Letra E. A soma dos ângulos internos de um triângulo é cento e quente, porque sim, vimos isso na aula de triângulo. Verdade? Tá? Na edição três aí, ele pede o perímetro do retângulo. Ele fala o seguinte, ó. O perímetro de um retângulo que mede oito de comprimento e doze de lado do outro. Então, oito e doze aqui. Tá? Lembra, o retângulo no paralelogramo tem os lados opostos e iguais. Esse aqui é doze. Aqui é doze também. Esse aqui é oito. Aqui é oito também. O perímetro é você somar os lados da figura geométrica, né? Contornar ela. Então, perímetro aqui vai ficar doze mais oito mais doze mais oito. Aqui eu tenho vinte mais vinte e quarenta. Quarenta. Fechou. Ficou letra A. Tá? Então, vamos mais pra mais uma questão de verdadeiro ou falso aqui. Ação alternativa correta. Dessa vez ele quer a verdadeira. Vamos lá? Ele fala o seguinte, ó. Todo o losango é um quadrado? Não. Aí você pode ficar na dúvida. Caraca, será que é essa? Então, fica pra discutir ela, tá? É tudo quadrado é um losango. Caraca, Sandro. Agora eu fico mais na dúvida ainda. Vamos eliminar o exame subúdio e depois tirar nossas dúvidas. O retângulo é um quadrado de lados congruentes? Não. O quadrado que é retângulo. O retângulo não é quadrado. Pra ser correto com essa, tem que ser... O quadrado é um retângulo de lados congruentes. É retângulo que é quadrado. Então, essa tá falsa. A soma dos ângulos internos de um triângulo é transacentro? Não. É repetida. Falsa. Todo paralogâmico é um retângulo? Não. Então, o losango é um paralogâmico. O losango não é retângulo. Falsa. Tá? Agora vamos analisar ele. Lembra quando eu falei na própria aula? E quase ainda agora, quando eu estava falando uma opção aqui, eu acabei dando a resposta dessa. O que acontece? Um quadrado que é o losango. Porque, olha só. Pra ser losango, basta ter o quê? Os lados iguais. E o quadrado tem. Então, um quadrado que é losango. Agora, pra ser quadrado, além de ter lados iguais, eu tenho que ter os ângulos internos iguais a 90. Então, o losango não pode ser quadrado. Tá? O quadrado que é losango. Então, vamos procurar essa opção. Todo losango é um quadrado? Falso. Essa é falsa. Então, letra B. Todo quadrado é um losango. O quadrado que é osango, não é um losango que é quadrado. Tá? Então, olha aí. Então, olha. Muita gente, essa questão 5 aí do bombeiro pra motorista, né? Muita gente errou essa questão aí. Sabe por quê? Porque quando você pensa em um polígono com quatro lados, Vem logo somente o quadrado. Não é verdade? Mas não. Qual o nome do polígono de quatro lados? Falamos na aula. Quadrilátero. Nós vimos quadrado, retângulo, losango, trapézio. Em todos esses polígonos tem quatro lados. Em todo polígono de quatro lados é chamado de quadrilátero. Tá? Vamos procurar a opção quadrilátero. Então, ele fala o seguinte, ó. O polígono tem quatro lados, recebe o nome de quadrilátero. Tá? Muita gente deve ter marcado a letra A nessa questão aí. E errou, infelizmente. Quatro. Questão seis aí da Etan. E ele fala o seguinte, né? Você tem um tangrã, né? Objeto, você pode formar várias figuras com ele. Ele fala, em um tangrã, todos os triângulos são retângulos e isóis. Legal. Os ângulos do paralogramo do tangrã, sobreado na figura médica. Então, olha só. E ele quer os ângulos desse paralogramo. Então, vou até separar aqui. Tá? Eu quero achar esse. Tendo que achar esse e esse aqui também, não lembra do paralogramo? Os ângulos opostos são congruentes. Achando esse, automaticamente eu tenho esse. Achando esse, automaticamente eu tenho esse. Ou vice-versa. Tá? Se eu achar esse, automaticamente eu tenho esse. Beleza? Vou começar a atacar a questão por onde? Caraca, santo, será que essa figura é um quadrado? Não sei. Vamos ver se vai ser? Essa figura, essa figura maior? Mas, pois eu sei que os, todos os triângulos que eu encontrar, eles são retângulos e isóis. Então, aqui, ó. Sandro, por que que aqui você chamou ele de 90? Cara, parece que eu não graças a 90 nesse triângulo aqui. Então, olha só, esse ângulo e esse. Tá? Vamos ver o 90 aí. Tá? Então, se esse triângulo aqui é retângulo, esse maior lado seria a minha hipotenusa. Tá? E além desse retângulo, ele é isóis. Então, aqui vale. Aqui vale 45. E aqui também vale 45. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir aí. O que acontece? Aqui, ó. Esse triângulo aqui também é retângulo e isóis. 45. 45. Aqui também, ó. Esse triângulo é retângulo e isóis. 45. 45. Beleza? Então, vamos ver que essa figura maior, ela é um quadrado ou ela é um retângulo? Mas, isso aqui é uma diagonal ou ela. Se as diagonais são perpendiculares e os ângulos internos são iguais a 90, é um quadrado. Então, se a figura maior, ela é um quadrado. Então, se a figura maior, ela é um quadrado. Então, esse ângulo aqui eu tenho. Por que eu tenho já ele? O que acontece com ele? Lembra? Se esse aqui, se esse cara é um quadrado, esse ângulo vale 90 graus. Se aqui é 45, esse ângulo aqui, ó, também vale 45 graus. Vale 45 graus, tá? Outro detalhe. Esse ângulo aqui, ó. Eu já tenho ele há um tempão. Tá? Lembra? Eu tenho uma reta em torno desse ponto aqui, dessa reta. Aqui eu tenho 180 graus. Lembra? Então, aqui, ó, 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 só desse lado eu tenho 180. Se eu tenho 45, falta um ponto para chegar a 180, 135. Tá? Se aqui é 45, esse ângulo aqui também é 45. Se esse aqui é 135, esse aqui também é 135. Porque os ângulos opostos de um paralograma são comprometidos. Tá? Então, a opção a ser marcada é o que eu tenho 45 e 135. Tem que opção? Gabalito dentro da B. Tá? O gabalito aí, processo. Vamos aí prosseguir aí com as demais. Ó, dá aquela olhada, descerra o mim. Depois eu pergunto, tá? Pra tirar dúvida aí, se ficou dúvida em algo. Essas seis primeiras questões, eu não posso ficar. Beleza? Vamos lá, galera. Questão sete agora, ele fala o seguinte, ó. É... Uma questão da E.A. Essa questão também, ela já foi do ITA. Tá? ITA 1988, eu acho, sei lá, não lembro. Mas já foi a questão do ITA também. Só que no ITA ia até a letra E, ITA, e aqui vai só até a letra D. Pela EAR, tirar uma opção, pra colocar na prova dela, já que vai até D, acabou facilitando mais o candidato. Se ele soubesse... Um IT, você vai ver aqui. Por um IT, ele já vai matar a questão. Tá? Vamos lá. Dadas as afirmações, quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares? Não. Olha só. Lembra do paralelograma? Lembra do paralelograma? Ele tinha ângulos opostos, congruentes. Os ângulos opostos não eram suplementares. Tá? Os ângulos opostos são suplementares. E, basicamente, os quadriláteros conhecidos que nós temos são retângulo, quadrado e o trapézio isóiço. Você lembra disso? O trapézio isóiço. Os demais, não. Não são. Tá? Então, falso. Aí foi o que eu te falei. Se você já soubesse que essa sentença aqui era falsa, você tem a opção a marcar. Porque olha só o que acontece. Tá? A IAR, porque tirado a letra E, ela já te deu a resposta. Olha só. Todas são verdadeiras? Não. A 1 é falsa. Apenas a 1 e a 2 são verdadeiras? Não. A 1 é falsa. Apenas a 1 e a 3 são verdadeiras? Não. A 1 é falsa. Apenas a 2 e a 3 são verdadeiras? Só pode ser essa. Vamos ver? Quaisquer dois ângulos consecutivos de um paralogramo são suplementares? Sim. É propriedade dele. Lembra? Quais são as propriedades do paralogramo? Os lados opostos são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. Os ângulos consecutivos ou adjacentes são suplementares. E as diagonais de um paralogramo são a 1. Então, sentença verdadeira. Tá? Vamos lá? Muita gente deve ter classificado essa última sentença como falsa. Isso deve ter complicado aí a galera. Olha só. Se as diagonais de um paralogramo são perpendiculares entre si e se cortam no ponto médio entre esse paralogramo e os ângulos, sim, é característico do ângulo. Agora, se ele fala que elas são perpendiculares e congruentes, aí seria do quadrado. Mas isso é propriedade, inicialmente, que é do losango. O quadrado só é herda porque o quadrado é um losango. Então, característico do losango. Verdade. Tá? Agora, se eu usar essa palavra, que as diagonais são perpendiculares e congruentes, aí seria do quadrado. Beleza? Vamos lá? Então, tem uma questãozinha da ESA aí. A questão da ESA foi a penúltima questão de quadrilátero da ESA. Em 2017, a ESA veio com a soma dos ângulos internos. Tá? Tá na nossa lista 2, a questão de 2017 da ESA. Em breve, quem solicita, poxa, preciso da folha 2. Me pedir, cara. Pede lá, porque eu acho que está acumulado com muito material, um pouco atrasado. Então, para que mais material se está com pendências ainda? Então, para quem não está com pendências, só me chamar no privado ou no grupo começando. Me manda a lista 2 aí. Eu te envio. Feito na lista de triângulo. Teve a aluna que me pediu aí no privado, aí eu enviei. Tá? A lista 2, né? Na ESA, ele fala assim, na figura, colocando essa figura, tem um quadrilátero ABCD, tá? Aí ele fala o seguinte, A e P são, respectivamente, bicetrizes. Então, AP é bicetriz e BP são bicetrizes. Beleza? De que ângulo? AP é bicetriz do ângulo D, AB. Então, ele dividiu esse ângulo aqui ao meio, beleza? BP dividiu o ângulo ABC ao meio aqui, dividiu ao meio. E ele fala o seguinte, as medidas dos ângulos, BAP, BAP, esse ângulo aqui. Vou até marcar ele aqui, tá? BPA, 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 esse ângulo aqui, tá? E BCD, BCD, são, respectivamente, 45 graus, então aqui vale 45. Aqui vale 80 e aqui 90, porque ele fala, são, respectivamente, 45, 80, 90, tá? Então, no ponto C é perpendicular, então BC é perpendicular a DC. Então, a medida do ângulo CED, C, C, CED não, CDE, ele quer esse ângulo aqui, tá? Vou chamar inicialmente de Y, beleza? Vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Olha o que acontece, dependendo do aluno, ele não vai fazer muito cálculo, tá? Muito cálculo ele pode fazer internamente ali o triângulo, né? Do quadrilátero também, olha só, esse ângulo aqui todo, eu já tenho ele, sabe por quê? Isso aqui é uma bicetriz, isso é uma bicetriz, esse ângulo é igual a esse. Isso aqui é 45, aqui vale 45 também, beleza? O que acontece? Esse ângulo é igual a esse, porque aqui tem uma bicetriz. Eu vou chamar aqui de X e aqui de X. Então, para a gente ter um cálculo na questão, para não ficar só fazendo uma figura ali, eu vou escrever o seguinte, olha só, triângulo ABP. Se eu somar os ângulos internos, X mais 45 mais 80, tudo isso é igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então fiz isso aí. Então, eu quero o X. X vai ser igual a 180, menos 45 mais 80, é o quê? 125? 125. Quanto é 180 menos 125? 55, confere? 55 graus. Então, esse ângulo vale 55, automaticamente esse aqui vale 55. Então, aqui vale 55 graus e aqui vale 55 graus. Então, foca agora só o padrilátero ABCD. ABCD. Olha só, então, o padrilátero ABCD. Olha só, eu vou achar esse ângulo aqui, vou chamar ele de A, beleza? Olha só, eu vou achar que o ângulo A é da seguinte maneira. No vértice A do padrilátero ele vale 90 graus, 90. No vértice B todo do quadrilátero, que vem daqui até aqui, vale 55 mais 55, 110. No vértice C vale 90 graus, mais o ângulo em A, a soma tem que dar quanto? 360 graus, 360 graus, beleza? A soma aqui está dando quanto, ó, 290? Então, eu tenho o ângulo A vai ser 360 menos 290. Então, o ângulo A vale 70 graus, beleza? Só que eu não quero o ângulo A, eu quero o íntimo. Mas eu sei o seguinte, que A mais Y é igual a 180 graus aqui, ó. Um ângulo raso, aqui, ó. Do vértice C vale 180, você lembra disso? Quanto vai o ângulo A? 70 mais Y igual a 180 graus. Logo, Y vai ser igual a 180 menos 70, Y igual a 110 graus. Que opção tem 110 graus aí? Vamos olhar? Qual é a opção? Gabarito letra B. Tá? Gabarito letra B. Gabarito sete. E essa aqui ficou letra D, tá? Pra você registrar aí o colégio da D. As duas últimas são viriladeiras, né? Então, como aqui na questão 9, que essa mesma questão, do jeito que tá, ela caiu tanto na AFA quanto no colégio naval. Mas esse tipo de cristal já caiu na AFA, colégio naval, na IAR várias vezes. E a última vez que ela viu a aparição dessa figura, né, com esse tipo de característica, foi na IAR. Então, nunca prova que não cobrou esse tipo de questão ainda, né, com essa característica. Tanto o triângulo equilátero interno ou externo, só essa aqui não. Esse algum dia ela cobra. Tá? Vamos lá. Então, ok. Ele fala o seguinte. Seja ABCD um quadrado, ABCD é um quadrado. Legal. Um triângulo equilátero, né, ABE um triângulo equilátero. E é um ponto interno ao quadrado. Olha só, cara. Se você tem um quadrado internamente a ele, você tem um triângulo equilátero e tem um ponto E, tem aluno que quer botar esse ponto E aqui e desenha assim. Pô, o triângulo não ia existir, principalmente o triângulo equilátero. Se você coloca o ponto E aqui e traça, você ia ter um quadrado com um lado igual ao triângulo equilátero. E esse triângulo teria duas hipoternosas. Então, ele é absurdo. Você vai ver daqui a pouco que eu vou comentar isso. Tá? Então, o meu ponto E pode estar mais ou menos por aqui. Tá? Também não pode estar em cima da diagonal. Então, vou colocar ele mais ou menos ali. Acho que está interno. Só não podia tocar em cima e nem estar sobre a diagonal. Isso aí não poderia. Tá? Seja mais. Tá? Então, tem um triângulo equilátero. Então, essa questão ela envolve quadriláteros e a parte de triângulo que nós já vimos. Então, o que acontece? O que me chama a atenção aí primeiro? Para o triângulo equilátero, em relação aos seus ângulos internos. O que vale 60 graus, aqui vale 60 graus, aqui vale 60, é que também vale 60, porque o triângulo é equilátero. Outra característica de triângulo equilátero, e aqui é o ponto E. No triângulo equilátero, os lados são o quê? E uma coisa que você tem que perceber para matar essa questão rápido é o seguinte. Você consegue observar que o lado do quadrado, AB, também é lado do triângulo equilátero, então quer dizer que todos os lados desse triângulo são iguais. E são iguais ao lado do quadrado também. Então, isso aí ajudou bastante com a resolução da questão, porque ele pede o ângulo, na questão do ângulo que ele pede é o ângulo AED, em graus, AED. Então, eu vou fechar aqui, vou fechar em outro. Esse ângulo aqui é o que ele pede, vou chamar de ângulo A, tá? Então, é esse ângulo que ele pede. Olha só outro detalhe. O ângulo interno do quadrado vale quanto? 90. Já tem um 60. E para esse ângulo aqui, esse ângulo aqui vale quanto? 30 graus. É porque ela faltando para chegar a 90. Beleza. Ah, Sandro, se eu tiver esse ângulo aqui, eu vou matar a questão. E você tem, sabe por quê? Olha para o triângulo. O triângulo A, B, E. Olha para ele. Ele tem dois lados iguais? Tem, ó. O lado AE é igual ao lado AD. Tá? Então, AE igual a AD. Triângulo é isóis. Então, o triângulo A, D, E é isóis. Qual é a importância para ele aqui? O triângulo isóis, além de ter dois lados iguais, o terceiro lado é denominado a base, e os ângulos que formam essa base são iguais. Então, aqui é A também, tá? Então, eu tenho dois A, duas vezes A mais 30 graus é igual a 150. Fechou? Então, ó, dois A igual a 180 menos 30. Tranquilo? Beleza? Dois A igual a 150. Dividindo o 150 por 2, o A igual a 75. Então, tá aí. O ângulo A, 75 graus. Que opção temos 75 aí? Gabalito, letra C. Tá? Então, tá aí. Estão aí. Já caiu na prova da A, colégio naval. Caiu o similar, né? Na IAM. Na IAM impedia a natureza do triângulo, que seria isóis, e o ângulo ali 75. A resposta seria isóis, e o ângulo 75, que o cara já conhecia, quem foi para a IAM já conhecia, porque fez essa questão atrizmente, tá? Então, é uma questão um pouco batida. O cara que já viu antes, ele estudou, se ele estudou e viu antes, ele ia acertar com certeza. Se não estudou muito e só viu, ia ter dificuldade de lembrar, tá? Ia ter uma próxima contanta. Tá? Vamos lá para a questão 10? É o seguinte, ó. Se um polígono tem todos os seus lados iguais, ele tá querendo fazer uma proposição para você, e quer que você confirme se seja verdadeiro ou não. Ele tá falando o seguinte, ó. Se um polígono tem todos os seus lados iguais, então todos os seus ângulos internos são iguais. Para mostrar que essa proposição é falsa, podemos usar como exemplo que figura. Olha só. Na aula de quadrilátero, qual foi a figura que tinha todos os lados iguais, todos os lados iguais, e os ângulos internos não eram todos iguais. Lembra aí? Sua cabecinha? Isso. Losango. Lembra disso? O losango é um padrilátero, que também é um paralelogramo, que possui todos os lados iguais. Porém, os ângulos internos não são todos iguais. Beleza? Então, losango. Losango torna essa proposição falsa. Ele tem lados iguais, porém os ângulos internos não são iguais. Losango. Losango, tá? Que opção tem losango aí? Gabalito, letra A. Tá? Então, aí finalizado aí as 10 primeiras questões, contando 15 aí para a gente finalizar a folha. Então, vamos lá para a 11ª agora aí, que é uma questão aí da OBM aí. Quando a OBM era separada, a OBMEP aí, hoje em dia unificada, né? Vamos lá. Tchau, tchau.